Ele foi preso no ano passado, na verdade ele ganhou a liberdade no ano passado, porque ele foi para o regime semiaberto e poucos minutos depois de colocar a tornozeleira eletrônica, ele simplesmente desapareceu, sendo preso em setembro do ano passado, lá em Minas Gerais, durante uma blitz, por volta de meio dia, ele parou com a namorada em uma blitz, estava muito nervoso, apresentou documentos falsos em nome de uma outra pessoa, os policiais desconfiaram e aí quando puxaram a capivara descobriram que se tratava de um dos maiores ladrões de caminhonete do país. André Daya ficou famoso aqui no estado de Goiás justamente pelo jeito debochado de agir. Em uma das situações ele chegou a render policiais com o carro roubado e toda vez que dava entrevista, Daya fazia questão de rir da situação e parecia não se preocupar com absolutamente nada. Ele foi encontrado em uma cela do presídio em Uberlândia, Minas Gerais, ele estava enforcado com um lençol, ele dividia essa cela com outras pessoas, o sistema prisional de Minas Gerais disse que uma sindicância já foi aberta para apurar as circunstâncias, o que de fato aconteceu, se ele teria cometido suicídio ou outra coisa, como por exemplo algum colega de cela ter cometido o que cometeu hoje. O corpo foi encontrado no começo da tarde, nós entramos em contato com o sistema prisional de Uberlândia que confirmou a notícia da morte do André Daya, como você disse, considerado um dos maiores ladrões de caminhonetes do país.